13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. A situação internacional é condicionada pela atual crise do capitalismo. Uma crise sistêmica e ao mesmo tempo estrutural. Uma das mais graves e longas crises da história. São os trabalhadores e os povos que pagam o mais elevado preço pela crise. O mundo hoje vive vários conflitos e ameaças à paz. Estamos passando por uma transição com o declínio histórico dos Estados Unidos de um lado e, de outro, a ascensão da China. Para conter essa transição, amplia-se a ofensiva imperialista com a promoção de novas guerras, como as agressões contra a Líbia e contra a Síria. Em contraposição a essa ofensiva do imperialismo, cresce a resistência e a luta dos povos. Na América Latina, há processos políticos avançados, com governos de esquerda e progressistas. Queremos consolidar esses processos de mudança e acelerar a integração latino-americana. Os países de regime socialista, na Ásia, China, Vietnã, Laos e Coreia Popular e, na América Latina, Cuba, têm tido um papel de destaque nessa luta, afirmando e atualizando a perspectiva socialista. Fazemos um chamado a todos e todas militantes do PCdoB para ler, estudar e debater as teses e participar do processo de discussão do nosso 13º Congresso. A força do nosso partido são as suas ideias e a sua militância. Participe!